Olá galera do Overplay, Daniel Leite aí com vocês, com um gameplayzinho aí de Fall Guys, esse lançamento aí que veio aí para a galera da PS Plus. Primeiramente, antes de mais nada, aquele ritual de sempre, clicar, compartilhar, curtir, comentar, mandar para o grupo dos amigos, mandar para todo mundo aí e clicar no sininho aí para fortalecer aí o nosso canal e a gente está sempre produzindo aí vídeos, gameplays, análises com toda a dedicação possível para vocês, ok? O Fall Guys, vocês vão ver aí nesse processo de gameplay aí, ele é um joguinho bem bonitinho, bem cute, né? Com esse fio bem, uma carinha de massinha de modelar, né? E ele é um jogo relativamente bem simples, né? A jogabilidade, o conjunto de jogabilidade, assim, o conjunto de pequenas mecânicas que ele tem são bem simples, mas ele acaba tendo uma experiência bem divertida, né? Vocês vão ver que é uma série, na verdade, de pequenos minigames competitivos, onde você joga em uma arena, joga em diversas arenas, na verdade, com outros 60 cidadãos, né? Essa que eu vou jogar agora, os Portões Infernais, hahaha, né? Ela é uma corrida onde você vai ter uma série de portões que vai lembrar muito, para quem é um pouquinho mais velho aí, a Porta dos Desesperados, lá do Sérgio Malandro, né? Você vai ter as barreiras, ó, e você precisa conduzir aí para correr e chegar ao mais, mais, na melhor colocação possível, né? E o Fall Guys, ele acaba sendo bem divertido, porque são, é uma série de minigames que são bem simples e não tem uma mecânica, uma jogabilidade muito complexa, aí você andar, correr, né? Praticamente, pular, tem uma mecânica de agarrar e uma mecânica de se saltar, de se jogar, né? Pô, aí eu acabei levando uma queda aí, mas, no geral, todos os minigames são restritos a isso, tem um minigame de futebol, tem um minigame de você pular numa plataforma, na plataforma certa que o jogo indica, é uma série de minigames bem divertidos, né? Vocês vão ver aí que ele, ao decorrer do jogo, ele vai eliminando os jogadores no processo aí, né? Aí, agora a gente vai para o segundo round, no caso aí, ele já troca o minigame para um outro minigame, são aleatórios, pelo menos até um momento, né? Onde eu estou jogando essa, acho que a segunda ou terceira vez que eu estou jogando, mas eu não consegui escolher os minigames, eles são todos aleatórios. Esse é o pega-pega, né? Esse aí você tem uma cauda e o time, o seu time tem que ficar com mais caudas que o time adversário e você toma a cauda dos adversários com o botão de segurar. Nesse caso aí eu estou no time azul e vamos lá, né? Eu estou sem cauda, tá vendo? O meu bonequinho está sem cauda. Aí eu vou atrás de um boneco adversário que tem a cauda, opa, roubei a cauda do vermelho ali e aí é fugir da galera para não deixar que eles peguem a minha cauda, né? O jogo, ele é bem divertido, ele é bem dinâmico, assim, ele é aquele jogo que vai conquistar crianças rapidamente para quem tem aí filho, sobrinho e quer colocar ele para se distrair um pouco aí jogando no videogame. São mecânicas simples e fácil entendimento, ou seja, realmente crianças de pouca idade vão conseguir compreender e desfrutar do jogo com facilidade, né? Eu tenho duas sobrinhas, por exemplo, que elas já viram o jogo e ficaram malucas. Titi, eu deixo jogar, eu quero jogar isso, eu quero jogar isso. E não só para crianças, né? Às vezes a gente quer desestressar também, quer jogar uma coisa um pouquinho mais simples, por assim dizer, que não estresse tanto, que não use tanto do pensamento, né? Às vezes a gente quer só um pouquinho de diversão, o Fall Guys, ele é uma alternativa perfeita para isso também. Estou aí com a minha cauda, fugindo aí, né? E como eu disse, né, anteriormente, existem diversos outros minigames, né? Tem um minigame de futebol que a primeira vez que eu joguei foi um 7x1, perdi de 7x1, cada um tem seu 7x1, né? E foi bem divertido também. Tem um de gangorra, tem diversos minigames, eu ainda não cheguei a experimentar todos. Eu acho que nossa equipe vai vencer, aí fomos classificados. E aí mais uma etapa de eliminação, eu creio que ele vai eliminar apenas a última equipe. Aí, agora só restam 30. De 60, só ficaram 30. Agora outra roleta para escolher outro jogo. Esse eu ainda não joguei. Deixa eu ver. Para empurrar uma bola. Ah, mas já deu para sacar visualmente aí. É para empurrar essa bola e ver quem chega primeiro, para quem derrubou a bola primeiro. Vamos lá. Vai ser uma bagunça esse negócio. Notem que esse aspecto de caos, né, é uma coisa meio caótica, ela acaba sendo bem divertida, né? Se você não tiver aquela coisa, aquele aspecto extremamente competitivo, etc e tal, ele se torna, ele é um jogo bem divertido, mesmo que você perca, porque fica essa bagunça aí, ó, a gente tá perdendo aí, mas eu tô tentando empurrar essa maldita dessa bola, vai a galera escorrega e fica na frente da bola eu fiquei na frente da bola, atrapalhando a galera ali bora, bora, empurra aí vamos ver se a gente consegue ganhar já tem um ali com a equipe vermelha vai vencer eu acho que essa a gente perde é, dessa vez eu fui eliminado uma pena mas olha aí, agora meu time vai ser todo eliminado, ó vamos ver quantos vão ficar ficaram 20 e mesmo eliminado a gente consegue assistir e consegue continuar assistindo na partida aí nesse caso eu vou assistir essa próxima próxima etapa pra gente ver o que é esse de blocos da salvação também já joguei é bem engraçado é simplesmente se manter em pé aí dentro dessa plataforma em cima dessa plataforma vocês vão ver que vai ficar aparecendo uns blocos, né? pra tentar derrubar os bonequinhos, né? é bem é bem legal se você ver alguém perto da bordo você pode empurrar tal ó, tá vendo? ó, tá aparecendo uns blocos esses blocos empurram e você tem que ir desviando claro que no começo do jogo, né? pouco bloco, etc e tal no começo do round é pouco bloco mas depois começa a ficar uma coisa meio, mais caótica ó, já tá aparecendo mais blocos ó é um corre-corre esses bonecos são todos customizáveis, né? você pode customizar cor, chapéu colocar roupinhas e essas roupinhas essas customizações você consegue com o pan do seu nível dentro do jogo, né? evidentemente deve ter uma possibilidade de compra, né? de você comprar essas roupinhas dentro do jogo mas você consegue desbloquear muita coisa simplesmente upando o seu personagem, né? o seu bonequinho o seu Fall Guy aí, já foram eliminados 4, né? como pontuei, né? o Fall Guy é um jogo bem divertido bem... eu acho que vai ser aquele jogo pra você desestressar depois de jogar um jogo um pouquinho mais profundo alguma coisa mais que consuma mais a sua cabeça alguma história mais complexa como um The Last of Us 2 um Ghost of Tsushima aí você relaxa ali jogando os 20, 30 minutos de Fall Guys pra desestressar por assim dizer ó, acabou o round e, bem foi esse o nosso nosso gameplay aí do Fall Guys foi mais uma rápida apresentação do jogo pra vocês conhecerem rapidamente o jogo e acessem aí baixem o jogo aí pra quem tem o o jogo também tá disponível na Steam vale pontuar e é isso né? lembrem aí sempre de fortalecer o overplay acompanhar nossos 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 vídeos nossas análises e é isso tchau